Qual é a praia que a gente tá indo mesmo? Sorrento. Era a Malfe? É, faz parte da costeira. Faz parte da costa Malfitana. Ah, tá. Então agora a gente tá indo pra praia lá em Sorrento. A Isa. Oi. Que dá trabalho, só dá trabalho. Não, dá trabalho não. Não vem louco não. Rose. Eu. Diretamente de Pernambuco. De Pernambuco. Para o mundo. É nóis. E o piloto. Tá, ele tá correndo pra polícia. Ninguém fala, mas... O piloto com seu estilo é estilo, gente. Não fala nada disso. Saiu da cadeia pra dois dias. Fala comigo. E a copilota. Com seu chapéu. Chique. Tchau. 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 Ahahahah E aí, como você se sente hoje que aprendeu a boiar? Eu me sinto muito bem, muito realizada. Um sonho de criança que ela tinha, tá gente? E aí, hoje ela realizou. Depois de um tempo, fazendo natação, veio realizar aqui na Itália. Ô, Vitória, queria que a gente põe mais um creche, você pagou 10 euros cada um pra entrar? Deu 32 euros. A gente põe mais um creche, você põe mais um creche, você põe mais um creche, você põe mais um creche. Olha só, tô fumando um sorvete aqui, na Itália. E muito bom, hein? Morango, coco e uma outra coisa lá que eu não sei o que é. E aí, tá gostando do sorvete? Muito bom, muito bom. Tu acha que melhor que a pizza? Muito melhor que a pizza. Melhor que o sorvete do Brasil? Melhor. O Brasil não passa de lá, de 0 a 10, qual a sua nota? Dez. Eita! Minha nota é nove. Só porque ele deu na mão dele. Ele deu nove. É. Não, minha nota é nove. Não, nove é muito bom. A mulher fez uma flor pra mim, eu acho que ela tava me querendo. Acho que aquela mulher tava me querendo. Tava me querendo, é feita. A mulher fez uma flor pra mim. Eu acho que a mulher tava me querendo. Italiana, gatinha. E aqui tá muito calor. E aí, eu acho que ela tá me querendo. E aí, eu acho que ela tá me querendo. E aí, eu acho que ela tá me querendo. E aí, eu acho que ela tá me querendo. E aí, eu acho que ela tá me querendo. A CIDADE NO BRASIL